Oi, boa noite a todos. Meu nome é Geraldo, sou professor de Geografia do Cepi Frota. Hoje eu estou vindo aqui para apresentar para vocês um projeto que foi desenvolvido em uma eletiva do Colégio Cepi Frota. Essa eletiva é uma das disciplinas que fazem parte da integração curricular do colégio. E conforme nós estudamos no Bootcamp, algumas questões que envolvem a prototipação, nós desenvolvemos algumas ideias que eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje. Primeiramente, nós encontramos um problema na escola. O problema é que grande parte dos alunos tinham muita dificuldade com a matemática. E mesmo eu sendo professor de Geografia, eu acabei me envolvendo com o projeto que nós desenvolvemos para tentar solucionar esse problema que é relacionado com os descritores da matemática que são críticos lá na minha escola. Então, para isso, juntamente com outros professores, nós, não só de matemática, mas também da língua portuguesa, nós tivemos essa ideia de estar desenvolvendo esse jogo, que chama World of Match, o mundo da matemática. Então, nós desenvolvemos um protótipo desse jogo na nossa eletiva de numeramento, com o intuito de que fugisse da aula tradicional de matemática, que trouxesse um maior engajamento dos alunos, um maior interesse. E, dessa forma, a gente conseguisse sanar essas dificuldades que os meninos têm durante as aulas de matemática. Porque é complicado aquele ensino maçante todos os dias. Às vezes, os meninos pegam uma versão com determinada disciplina. Então, a gente buscou solucionar dessa forma. Então, aqui eu trago o protótipo do jogo que nós criamos. A ideia é que, futuramente, ele esteja disponível para celular Android e celular iOS. Então, aqui nós temos a tela inicial do game. Logo em seguida, nós desenvolvemos a tela que o usuário vai fazer o cadastro, vai fazer o login. Se a pessoa já tiver uma conta no Facebook ou no Google, automaticamente ela pode se logar no jogo e dar início ao divertimento. Caso a pessoa não tenha um login, ela pode fazer o cadastro. E aí a gente tem a tela do cadastro. O interessante é que nós utilizamos para fazer essa prototipação a tela do Balsami, que foi uma das ferramentas que a gente conheceu no Bootcamp, que foi um evento que alguns dos meus alunos que estão até aqui participaram e a gente continuou esse processo na nossa eletiva lá na escola. Então, outra coisa que os meninos se engajaram muito durante o processo de criação desse jogo foi que eles podiam colocar a sua identidade no jogo. Então, a ideia deles foi que tivesse uma tela no jogo onde eles criariam o próprio avatar. Então, com as moedas do jogo, ele vai poder transformar o seu avatar, colocar ele com a sua cara, trocar a roupa, trocar o sapato. Então, uma forma que vai motivar o aluno a querer passar de fase, desenvolver os desafios para que ele ganhe a moeda do jogo e consiga desenvolver o seu avatar. Aqui eu trago para vocês a tela inicial do jogo. Então, o jogo tem dois mundos. O mundo 1, que envolve operações básicas de matemática, adição, subtração, divisão, multiplicação. E o mundo 2, que envolve raciocínio lógico, interpretação de problemas matemáticos, potencialização e radiciação. Então, assim, por mais que sejam questões muitas vezes simples, foi possível observar que um grande número dos alunos erram. Quando a gente fala um grande número, 80%, 90% deles, quando estão respondendo as questões do jogo, erram as questões. Aí eu vou estar apresentando aqui para vocês como que seriam as configurações do jogo. Outra ideia é que esse jogo seja desenvolvido quando ele for propriamente dito, né? Estiver disponível, que ele esteja nos idiomas inglês, espanhol, chinês, alemão, francês. Então, seria um jogo mundial, né? Não seria apenas aqui para o Brasil. E a gente vai observar que existe uma diversidade de níveis, né? Nível fácil, normal, difícil e muito difícil. O que vai diferenciar de um nível para o outro é a quantidade de segundos que o aluno vai ter para responder as questões. Nesse slide a seguir, eu trago as configurações desse jogo, né? Onde a gente observa que o jogo nada mais é do que uma forma lúdica de trazer o ensino da matemática, de que os alunos fujam desse ensino tradicional, de que os alunos desenvolvam um raciocínio lógico, uma interpretação de texto que acaba envolvendo também aqui a matemática junto com a língua portuguesa. Então, esse jogo é composto por esses dois mundos. O primeiro mundo com dez fases, o segundo com seis fases. E à medida que ele vai passando dos mundos, ele tem o desafio do chefão, que é uma atividade mais difícil, uma fase mais difícil, que ele tem que passar dela para poder dar continuidade. Então, como que vai funcionar? Durante o jogo, ele vai ter que escolher qual que é a alternativa correta no desafio matemático, e à medida que ele for acertando as questões, ele vai ganhando a moeda do jogo, que é o ON. E essa moeda, ele vai poder utilizar para customizar o seu jogo, para deixar o jogo com a sua cara, para utilizar o modo ajuda. Então, tem algumas funções que ele vai poder estar utilizando durante o jogo. Então, eu trago aqui um exemplo de uma fase do jogo, né? Então, o aluno tem que responder esse desafio e marcar qual é a alternativa correta. Observe que no canto superior do lado direito tem o tempo que ele vai ter para responder a questão. Essa lâmpadazinha embaixo do mundo 1, que é o modo ajuda, se ele tiver o dinheiro do jogo, ele pode solicitar ajuda, caso ele não saiba a resposta. E uma questão como essa, gente, grande parte dos alunos erram. E o interessante do jogo é que quando o aluno erra, ele vai saber o porquê que ele errou essa questão. Então, por exemplo, e uma questão como essa, a maioria faz a soma primeiro, faz 3 mais 3, 6, 6 vezes 3, 18. Letra A, errado. Por quê? Porque o correto é a gente fazer primeiro a multiplicação e depois a gente faz a soma. Então, acaba que isso passa batido e o grande número de alunos erram questões simples como essa. Então, o jogo tenta trazer esse tipo de ensinamento para os alunos de uma forma mais divertida, de uma forma mais lúdica. Outra questão aqui interessante, que pergunta, qual é o número que antecede o resultado da seguinte operação matemática? A grande maioria dos alunos, por já ter passado pela questão número 1, já sabem que ali, o ideal, que ela deve fazer primeiro a multiplicação e depois a soma, porém, eles já vão pecar na questão da leitura do enunciado. Então, ele só responde a equação e ele não presta atenção que no enunciado está pedindo o número que antecede o resultado da equação matemática. E muitas vezes ele não sabe o antecessor, o sucessor e ele também erra a questão. Aí, mais uma vez, o jogo vai estar ensinando de uma forma didática o que o aluno errou, como ele deveria fazer, qual é a forma correta. Outro desafio aqui que se dá da mesma forma, onde nós temos uma divisão e uma multiplicação e aqui a gente já vai observar que o aluno tem que primeiro fazer a operação que vai aparecer primeiro para ele. Então, ele fazendo a operação que vem primeiro, ele vai conseguir chegar ao resultado correto. Aí, aqui temos algumas outras questões também que envolvem subtração, divisão, que fazem parte do jogo. Vou chegar aqui até o desafio do chefão. Ah, outro exemplo aqui de desafio que os alunos têm muita dificuldade quando envolve uma expressão. Eles têm muita dificuldade de compreender que ali ele deve passar o oito para o outro lado, que está negativo, passa para lá positivo. e essa questão de ter um raciocínio rápido de já imaginar se o oito passou para o outro lado, está negativo, passou positivo, dividiu o oito por dois, deu quatro. Então, eles têm essa dificuldade. O jogo tenta acelerar esse processo, aguçar nesse menino, esse raciocínio lógico e essa interpretação, muitas vezes, de problemas matemáticos. E aí, mais uma vez, o jogo traz a resposta correta, então ele está trazendo o ensinamento para o aluno. Então, aqui tem algumas outras questões. Outra questão que envolve a multiplicação, envolve divisão, outros exemplos aí. Esse aqui é um dos desafios do chefão, que acaba que envolve também a interpretação de texto. Então, não envolve a matemática, né? Onde muitos deles acabam pecando. Onde é que tem dois sete e dois zeros? Então, há um grande índice de erro por parte dos alunos ao estarem respondendo a essas questões. Então, aqui, mais uma vez, a gente traz a explicação da forma correta que o aluno deve utilizar para estar acertando a questão. Então, note que o texto diz dois setes. Muita gente vai confundir com os dois números setes, sem perceber que o sete não está no plural. E sim os dois zeros, né? Então, alternativa correta, alternativa letra C. Aqui, outra questão, né? que envolve divisão. Também, os alunos apresentam um certo grau de dificuldade. E o jogo vai trazendo os ensinamentos. Quanto é o dobro de doze dúzias? Então, são questões que, por mais simples que pareçam, quando a pessoa tem um curto espaço de tempo para estar respondendo elas, eles acabam afobando e errando. Então, aí, aqui, mais uma vez, ele traz... Aqui, o jogo traz o ensinamento da forma correta dele estar respondendo as questões. Mais uma questão que envolve aqui para determinar o valor de X. Outra questão, tá? Esse desafio aqui também é interessante, né? Um desafio que envolve a leitura do enunciado, né? E a resolução da soma. Muitas vezes, o aluno, quando ele vai fazer uma soma como essa, ele não tem a malícia de somar. Está vendo o 99 de um lado e o um do outro? 99 com 1, 100. 98 com 2, 100. 97 com 3, 100. O que ele faz? Ele quer somar 99 mais 98 mais 97 mais 3. E muitas vezes, ele buga a mente e acaba errando também a questão. E outros casos de alunos que simplesmente fazem a soma e marcam a alternativa. E eles erram, porque não leram o enunciado da questão. Já que lá está pedindo a terça parte da soma, né? Então, ele tem que ficar atento com a leitura do enunciado. E aqui, mais uma vez, o próprio jogo ensina a forma correta que o aluno deve desenvolver a equação para chegar no resultado correto. Aqui nós temos mais alguns exemplos de questões. E por fim, eu trago aqui mais um desafio do chefão, que também é interessante. Numa quarta-feira, Rafael foi à caça. Numa quinta, matou um coelho. Numa sexta, levou para casa. E no dia seguinte, o comeu. Em que dia da semana Rafael comeu o coelho? Então, é mais um desafio que a gente observa que 95% dos meninos, quando eu cito esse exemplo, é o que ocorreu na minha escola, na minha eletiva, durante as minhas aulas. Então, a grande maioria erraram todas as questões. Como que a gente deve raciocinar em relação a essa questão? Primeiro, é uma questão que envolve muito a questão da língua portuguesa, né? Porque quando fala numa quinta, não está falando de uma quinta-feira, né? Quando está falando ali de uma quinta, está falando de uma propriedade rural. e outra, numa sexta, a sexta com C, não é uma sexta-feira. Então, muitos falam, professor, essa sexta está escrita errado, sexta é com S. Aí eu falo, mas será que essa sexta que está ali é a sexta que você está pensando? Então, se a gente for fazer uma interpretação do problema para a gente chegar na resposta correta, nós vamos ver que, primeiro, uma quinta é uma propriedade rural e uma sexta é o utensílio onde o coelho foi colocado. Assim sendo, nós chegamos na alternativa correta. Letra B, quinta-feira. E aqui, mais uma vez, no jogo, ele ensina o que você fez de errado, né? No caso aqui, ele mostra que quinta é uma propriedade rural e uma sexta é um utensílio próprio para guardar objetos diversos. Então, basicamente é isso. eu trouxe um pouco aqui para vocês do que foi desenvolvido na eletiva no Colégio Cepi Frota e, nesse semestre, isso contribuiu muito para o desenvolvimento dos meninos no ensino da matemática, no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Porque eles ficaram muito mais engajados por estarem participando da criação do jogo, né? por ter esse desafio de responder as questões e foi muito válido para a gente lá do Cepi Frota. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.